Cajacite Cajacite Liga o ar por favor, bota o solzinho também E o macho fuleiro Vai, vai, vai É viu? Sim, é o que é bonitinho Não tô entendendo muito a rota por que Não tô entendendo por aqui por que Você não sou só não, fio Eu também não sou só não Eu comigo adessa Eu sou mulher de ladrão e bonitinho Ligue logo aí, ligue logo aí É o que? É verdade Não tô entendendo por que tá indo por aqui Cisbebio bonito, por que tá indo por aqui? Por que tá indo por aqui? Ela casada Ela casada lá aqui Pega ele Pega ele Bora Bora Entra 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 Gão velho Tá chamando essa boneca comédia Você me deixou tão sozinho Sem teu amor Sem teu carim Não consigo A gente tá bom, a gente tá bom, a gente tá bom, a gente tá bom. A gente tá bom, a gente tá bom.